Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. A atriz, cuja beleza natural e talento são apreciados pelos fãs, recebeu amplo apoio nas redes sociais, aparecendo várias vezes entre os 10 atores mais comentados. O ator, que se deu muito bem com a Lili Brahim Sayan na série de TV e Manet, também é conhecido por se dar muito bem com sua parceira. No YouTube, a Lili Brahim Sayan e a SLA Treclu responderam perguntas de seus fãs. A Lili Brahim Sayan sugeriu que seu companheiro dissesse palavras muito bonitas. SLA Treclu também fez comentários semelhantes. A Lili Brahim Sayan disse, nós nos divertimos muito com Sila. Ele é uma pessoa muito legal por trás do set e expressou seu prazer de estar neste projeto com seu parceiro. SLA Treclu, respondendo a uma pergunta dos fãs, disse, acho que alcançamos uma boa harmonia como casal. Ele é alguém com quem gosto de trabalhar. Ele é inteligente, bem-sucedido e sabe lidar com as pessoas. Explicando que gostaria de estrolar um filme em que estrolará ao lado de Lili Brahim Sayan, o ator disse, gostaria que houvesse tal oferta e dê um passo para os produtores. Expressando que a aparição na série lhe trouxe um sucesso internacional que ele não poderia prever, o ator disse que o sucesso internacional da série Manet foi muito bom e se refletiu positivamente nele. SLA Treclu disse isso sobre esta questão, Foi um sucesso internacional que eu nunca poderia imaginar. Isso é uma coisa muito orgulhosa para mim. Ao mesmo tempo, encontro pessoas muito legais aqui, reúne pessoas. Eu reconheço você, você é muito precioso para nós. É uma coisa muito orgulhosa e bonita. A série Manet acrescentou felicidade às nossas vidas. Nosso casal de sucesso, que ficou muito satisfeito com esse interesse intenso, disse que poderia participar de vários projetos. Vamos ver em quais projetos nosso casal de sucesso continuará participando. Caros seguidores, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar comentários e curtir nossos vídeos. Se cuida! Adeus! Tchau, tchau!